Nessa aula nós vamos fazer a diferença entre software livre e software proprietário. Hoje em dia temos muitas questões que falam sobre software livre principalmente, e a principal questão no conceito é a comparação com o software proprietário. Então vamos pegar primeiro qual o conceito sobre software livre, e eu diria que o melhor local para buscar esse conceito é a própria fundação do software livre, a chamada FSF, que é a Free Software Foundation, que foi criada pelo Richard Stallman, e até hoje ela dita regras e padrões para o que consideramos software livre. Então vamos ler o que diz a fundação para o software livre. Software livre é um tipo de software que vem com permissão para qualquer um copiar, usar e distribuir, com ou sem modificações, gratuitamente ou por um preço. Isso em particular significa que o código fonte deve estar disponível, quer dizer, tem que ser um código fonte aberto. A coisa mais interessante que chama atenção quando a gente vê o conceito de software livre, da própria fundação do software livre, é permissão para copiar, usar e distribuir, com ou sem modificação. Quer dizer que eu posso modificar, eu posso depois distribuir com essas modificações, ou até redistribuir sem essas modificações. E uma coisa também interessante é que ali diz gratuitamente ou por um preço, porque muita gente tem a falsa ideia de achar que por ser software livre, obrigatoriamente deve ser distribuído de forma gratuita. E errado, software livre não quer dizer gratuidade. Software livre indica liberdade, liberdade de copiar, usar e distribuir. Inclusive, quando a gente pega quais são essas liberdades, a licença GPL, que é a licença pública geral, que foi criada pela fundação de software livre que acabamos de verificar, ela adita as liberdades, acompanha. Vamos verificar qual é a liberdade que eles chamam de liberdade zero, que é a primeira liberdade. A liberdade de executar o programa como desejar para qualquer propósito. Isso quer dizer que o usuário, quando o software é livre, pode executar para finalidade corporativa, comercial, educacional, para fins domésticos. Quer dizer, não importa. O usuário tem a liberdade de executar o software para qualquer propósito. No software proprietário não é bem assim. Quando nós temos um software proprietário, como o caso do Windows, que é software proprietário, o usuário não pode utilizar como desejar, porque ele adquire uma licença para uso doméstico, diferente da outra licença, que é para uso corporativo, diferente da outra licença, que é para uso educacional. Quer dizer, no software proprietário, o usuário não tem a liberdade de executar o programa como desejar para qualquer propósito. No software livre, essa é a chamada liberdade zero, que é a primeira liberdade. Já a liberdade um, que é a segunda liberdade, que eles chamam de liberdade um, diz a liberdade de estudar como funciona o programa e adaptá-lo às suas necessidades. E aí ele diz que o acesso ao código fonte é uma condição prévia para isso. Essa é bem interessante. Quando a gente fala sobre software livre, a gente pode estudar os códigos de programação que foram utilizados para criar aquele software. Então, alguém cria um software, coloca ele como software livre e aí permite que as outras pessoas possam acessar o código fonte, porque o código fonte é aberto. E se o código fonte é aberto, quer dizer que a gente pode descobrir quais foram os códigos de programação utilizados para criar aquele programa e por isso mesmo podemos estudar melhor esse programa. Isso é muito interessante. A liberdade dita dois, que é a terceira liberdade da licença GPL, que dita o que é software livre, diz a liberdade de redistribuir cópias para que você possa ajudar seu vizinho. Isso é muito interessante porque a gente tem a liberdade no software livre de pegar aquele software livre, criar várias cópias e distribuir para os amigos, distribuir para os meus alunos, por exemplo. Posso distribuir porque eu tenho a liberdade de fazer isso. Inclusive, essa redistribuição eu posso distribuir gratuitamente ou cobrando um preço, porque não é por ser software livre que essa distribuição tem que ser gratuita. Não, ela pode ser cobrada, o ato de redistribuir cópias desse software, porque até isso eu tenho a liberdade de querer distribuir de forma gratuita ou cobrando para isso. Isso também se refere a um tipo de liberdade. Muito interessante aí. Vamos para a quarta liberdade, que é a chamada Liberdade 3. Ele chama de Liberdade 3, é a quarta liberdade. Diz assim, a liberdade de melhorar o programa e divulgar suas melhorias para o público, para que toda a comunidade se beneficie. E o acesso ao código fonte é uma condição prévia para isso. Isso é muito legal, quer dizer que eu posso pegar um software livre que já existe, posso acessar o código fonte, porque o código fonte é aberto, e depois eu posso modificar esse software melhorando ele, adaptando para as minhas necessidades, e depois eu posso divulgar todas essas modificações para a comunidade e se beneficiar dessas inovações, dessas modificações que eu fiz. É claro que à medida que eu uso um software livre e agora eu modifico ele, e eu passo a redistribuir, essas minhas modificações também ficam livres para que outros possam acessar, estudar e modificar. Essa é a nossa Liberdade 3, que é a quarta liberdade da chamada Licença GPL, que é a Licença Pública Geral, que dita essas liberdades para um software ser considerado, de fato, software livre. Lembrando que essa Licença GPL foi criada pela Free Software Foundation, pela Fundação de Software Livre. Bem, pessoal, alguns exemplos bem tradicionais de software livre estão as distribuições Linux. Famoso sistema operacional Linux e as suas variadas distribuições são consideradas software livre. Nós temos outros exemplos, como o caso do LibreOffice, que tem o LibreOffice Writer como editor de textos, o LibreOffice Calc como planilha, o LibreOffice Impress como editor de apresentação, o LibreOffice Basic, que é um gerenciador de bancos de dados, o LibreOffice Draw, que é um editor de desenhos, o LibreOffice Math, que é um editor de equações, todos esses são exemplos de software livre. Além disso, tem os navegadores, como o caso do Mozilla, e aí temos tanto o Mozilla Firefox, como sendo software livre, que é um navegador, programa usado para acessar as páginas da web, como também o Mozilla Thunderbird, que é um programa de e-mail, que também é considerado software livre. Bem, vamos entender então agora o que é software proprietário. Já entendemos o que é software livre. O software proprietário é aquele que é licenciado com direitos exclusivos para o produtor, e a modificação ou a redistribuição do software proprietário é proibida ou restrita e requer permissão. Por isso que é chamado de software proprietário. Nós podemos dar como exemplos maiores de software proprietários que conhecemos, o caso do sistema operacional Windows, grande exemplo de software proprietário. Ou os programas do pacote Office da Microsoft, como Excel, PowerPoint, Word, todos são exemplos de software proprietário, entre tantos outros que existem também, né? Bem, pessoal, vamos resolver questões sobre esse assunto? Acompanha comigo essa primeira questão diz assim. O Linux é um sistema operacional de código fonte aberto, que foi desenvolvido e é mantido por intermédio da colaboração voluntária de desenvolvedores e diversas partes do mundo. O Linux utiliza a licença GPL, que foi criada pela Free Software Foundation. São liberdades que essa entidade defende, exceto. Letra A. Executar o programa para qualquer propósito. Essa ela defende. Letra B. Distribuir cópias de forma que o usuário possa ajudar seu próximo. Sim, ela defende também isso. Letra C. Estudar como o programa funciona, porém não é permitido qualquer adaptação. Errado! Essa é a resposta. Esse é o exceto. Porque eu posso estudar e posso melhorar o programa, posso adaptar as minhas necessidades e posso redistribuir isso. Errado a letra C. Errado, não. Certo! A resposta da letra C de Canadá é o gabarito e ela é o exceto daquilo que a licença GPL diz. Porque a licença GPL diz que pode estudar o programa, mas pode também adaptar para as suas necessidades. E a questão pedia o exceto, exceto a letra C. Letra D. Melhorar o programa e liberar os seus aperfeiçoamentos de modo que toda a comunidade se beneficie. Isso também está ali na licença GPL. Aqui C de Canadá.